Nosso decore com a série Closets e Armários Florencia e Ribeirão Preto com Andréa Pizzi. Andréa, o que é esse closet? Então, Lelinha, aqui nós vamos ter um closet com conceito mais aberto, né? Um conceito loja, que hoje está muito em alta também. Os clientes estão gostando bastante desse tipo de closet. É o nosso closet floral. Ele tem todas essas prateleiras aéreas aí, né? Que você pode estar escolhendo os acabamentos assim como nos outros, né? E aqui já é um conceito bem moderno mesmo. Onde nós usamos um material que é uma microtextura perorizada, que dá esse efeito metalizado, né? E sem puxador algum. Somente com um clique nas gavetas. E toda essa parte de iluminação também. Maravilhoso! Maravilhoso! Ó, vamos ver? Não acredito! Lindo, né? Gente, um clique e ele vem todinho. Gente, e esse acabamento aqui dentro, Andréa? Que isso? Então, são os nossos tapetes de revestimento, né? Nas gavetas. Aqui, no caso, nós estamos usando um veludo, né? Um veludinho para dar um acabamento mais aconchegante. Gente, Andréa, isso aqui realmente dá um acabamento maravilhoso. É, ele dá uma finalização, né? Esses tapetes você pode estar escolhendo os tecidos, se você quer mais aveludado, se você quer um linho também. Nós temos uns outros acabamentos. E tem no couro também. Nossa, maravilhoso! Você já pensou um closet desse? Realmente é sonho de consumo. A gente já tinha falado do sonho de consumo, que é um closet. Esse aqui é uma sapateira? Isso, são as nossas sapateiras, que elas parecem uma mini gavetinha, né? Para proteger o sapato, não cair nas laterais, não cair no fundo. E elas podem ser revestidas também. Ou com tecido, ou com tapete de couro, enfim. Maravilhoso, gente! Agora, e essa ilha, Andréa? Então, as ilhas, elas vêm ainda para dar ainda mais organização para o closet, né? Você vai ter as opções aí com os tampos de vidro. Dentro dessas gavetas, você pode ter N organizadores, né? No caso, para relógio, para óculos de sol, para joias. E todos eles também revestidos de couro e tecido. Maravilhoso, Andréa! Lindo, né? E essa questão da organização, né? Os puxadores, lindíssimos também. E aqui, Lelinha, diferente do outro, os puxadores, nós já deixamos ele numa linha mais clássica, tá? Com esse efeito mais chanfrado nas pontas, ele remete a uma linha mais clássica também, mas na frente de gavetas mais modernas. Então, para você ver que o clássico e o moderno aqui também, eles se juntam, se misturam. E eu, Andréa, eu vou te falar uma coisa muito particular. Eu acho que, independente da arquitetura da casa, esse ambiente dos armários, do closet, eles têm que realizar um sonho. Sonho, exatamente. É, um sonho. Porque é lógico que a arquitetura da casa, de uma obra, de uma reforma, seja o que for, é lógico que também está sempre de acordo com o estilo da pessoa. Mas eu imagino que esse espaço, que é um espaço, inclusive, íntimo da casa, ele é bem pessoal. E ele pode, a pessoa pode se dar o luxo e falar, aqui eu quero, sei lá, quero sonhar. Minha casa é moderna, mas eu quero um clássico e vice-versa. Exatamente. É assim, é personalizar mesmo o sonho do cliente, né? E aí a gente tem essas infinitas possibilidades para realizar esse sonho. Nossa, e põe possibilidade nisso. Andréa, esse então é um closet aberto, sem portas. Esses acabamentos, que aqui está nesse metalizado lindo, mas eles podem vir em cores diferentes, em materiais diferentes. Sim, aqui nós temos vários outros acabamentos que a gente pode estar trabalhando, trazendo um amadeirado, mais claro, mais escuro. Aí vai depender do gosto mesmo do cliente. Maravilhoso. Bom, difícil seria escolher, né? Andréa, e na hora de escolher as cores, como é que vocês chegam aí numa conclusão, digamos assim, de qual acabamento usar, qual cor usar? Lelinha, os acabamentos, ele tem que fazer uma composição com o restante dos outros acabamentos que estão sendo usados na casa. Aí nós vamos contar com a pintura ou papel de parede que o cliente vai estar querendo colocar, com o piso, com as esquadrias e até mesmo com a iluminação do closet. Se ele vai receber luz natural, se ele vai receber só luz artificial, indireta ou direta. Então, tudo isso faz uma... Nós temos que fazer essa composição para estar orientando o nosso cliente em que tipo de cor que ele vai estar usando. Tem muitos clientes que preferem cores mais sóbrias, outros querem cores mais claras. E aí a gente faz essa composição. Na próxima matéria, então, nós vamos falar dos closets com porta de correr? Isso. Os nossos closets armários com porta de correr e as opções que você tem nesses painéis. E vocês vão se surpreender. Eles são maravilhosos. Na próxima semana, na nossa série Closets e Armários da Florencia e Ribeirão Preto.